Na rodada de hoje, vamos sintetizar tudo o que foi apresentado no vídeo anterior, aonde eu compartilhei as minhas primeiras impressões deste Golf Highline TSI 2014. E além disso, vamos acrescentar algumas informações importantes que ficaram faltando, como espaço interno, itens de segurança e velocidades em certas rotações do motor. O que é o Golf Highline 1.4 TSI automático? 2014, continua a venda na loja parceira do canal 1001 Veículos. Ele está com 64 mil quilômetros rodados e pode ser adquirido diretamente pelo contato da loja que eu deixo na tela. O Volkswagen Golf surgiu primeiro na Alemanha em 1974 e não demorou para engrenar nas vendas no continente europeu. Já em 1976, tinham sido vendidas um milhão de unidades, um feito e tanto para a época. Em 1983, a Volkswagen lançava a segunda geração do Golf, sem maiores alterações estéticas e que focava mais em aderir novas tecnologias da época. Apenas na terceira geração, a MK3, lançada em 1991, o Golf sofreu uma real revolução no seu design. Inclusive, foi esta a primeira geração que tivemos vendendo aqui no Brasil, a partir de 1994. Dali em diante, passamos a ter uma forte identidade do Golf, presente nas gerações 4, 5, 6 e 7 do hatch médio, sendo esta a última apresentada por nós nesta rodada. Esteticamente, o Golf possui na frente faróis com refletores duplos e lâmpadas halógenas. Os faróis de xenon eram opcionais e nesta unidade estão ausentes. O que temos são os faróis de neblina em LED na parte inferior do para-choque. As rodas Aro 17 são um acessório exclusivo desta unidade e as lanternas lá atrás são 100% em LED. E fechando, temos também o teto solar preto, que contrasta de forma muito charmosa com a cor branca do carro. O porta-malas de 313 litros de capacidade tem acabamento de primeira qualidade, iluminação interna e até tomada 12 volts, enquanto o estepe tem roda de liga leve Aro 16 com desenho igual às rodas originais do modelo. No interior, o painel é muito bem disposto e, considerando um carro de 2014, ainda está muito atual. O acabamento dispensa críticas, pois além de todos os materiais macios no painel e nas portas, temos tecido até no porta-garrafas e também no porta-luvas. Os bancos macios e que abraçam muito bem têm ajustes manuais e uma espécie de veludo no meio de muita qualidade. O volante tem acabamento em black piano, revestimento em couro e comandos integrados de mídia e do cruise control, além das aletas para trocas sequenciais. Atrás dele, segue o quadro de instrumentos, que agora sim mostramos de forma mais detalhada. Simples, mas alinhado, ele conta com uma tela digital no centro, com velocímetro digital, computador de bordo completo com consumo médio e autonomia, por exemplo, informações do veículo e também de mídia. Temos sensor crepuscular e regulagem de altura dos faróis, retrovisor fotocrômico, além de travas e vidros elétricos um toque para todos e que podem ser fechados ao trancar o carro por fora. Os retrovisores externos são elétricos com rebatimento e temos tilt-down do lado direito. A chave é do tipo canivete e o freio de mão é eletrônico com a função Auto Road, uma exclusividade do Golf alemão. No console central, temos ainda a manopla do câmbio DSG, um bom porto-objetos com tampa e uma entrada USB, botão para desligar o start-stop, acendedor de cigarros, porta-copos com esteirinha e apoio de braço em tecido com baú interno. Para fechar, o ar-condicionado é digital e automático de duas zonas. E acima dele, temos a central multimídia com som de ótimo desempenho e conexões Bluetooth, além de diversas informações do veículo, faltando somente uma câmera de ré, que era opcional. No teto, temos luz de leitura individual e porta-óculos, teto solar elétrico e, mais adiante, outra iluminação em LED para os ocupantes dos bancos de trás. Que, a propósito, vão viajar com muito conforto e um espaço interno bem considerável, na minha opinião, com dois dedos para as pernas e três acima da cabeça. E isso sem contar ainda que os bancos são verdadeiras poltronas. Temos apoio de braço no meio, alças PQP, porta-revistas e, por último, saída de ar-condicionado. Muito bom, né? E segurança, hein? Eu não tinha falado nada sobre isso no vídeo anterior, mas é outro grande destaque do Golf MK7, o primeiro carro da Volkswagen que tivemos no Brasil utilizando a plataforma MQB, ou seja, tecnologia de ponta que proporciona muita rigidez e segurança a bordo. Somamos ainda sete airbags, freios ABS, controles de tração e estabilidade, cintos de três pontos e apoio de cabeça para todos, isofix para fixação de cadeirinhas infantis e assistente de subida em rampa. Eu espero que não tenha ficado cansativo para quem assistiu as primeiras impressões, mas eu acho importante resumir tudo o que eu falei lá, porque muita gente cai de paraquedas desse vídeo primeiro. Então, tem informações que não poderiam faltar e acabei tendo que repetir aqui. Mas eu tentei ser o mais resumido possível, beleza? Agora a gente vai andar nele, que tem mais algumas coisas para poder falar. Vou também resumir o comportamento dele rodando, mas adicionar duas informações que eu acho fundamentais para esse carro aqui. Beleza? Vamos lá! No Golf Highline 2014, temos o motor 1.4 TSI turboalimentado de injeção direta e correia dentada, que fornece 140 cv a 4.500 rpm e os excelentes 25,5 kgfm de torque a 1.500 giros. Abastecido somente com gasolina, este motor EA211 atua em conjunto do câmbio automatizado de dupla embreagem de sete velocidades DSG-DQ200, que sim, tem um histórico ruim de problemas aqui no Brasil, mas que, por outro lado, trabalha com perfeição nas trocas, garantindo muita esportividade e ótimas retomadas de velocidade. Uma informação importante e que faltou no outro vídeo foi o peso deste hatch médio alemão. São 1.238 kgfm, o que garante uma boa relação peso-potência de 8,8 kgfm, e também os bons números de velocidade máxima e 0 a 100. O ponto mais importante que eu gostaria de acrescentar nesta avaliação nesse vídeo aqui é o comportamento do motor dele em certas rotações, quais velocidades ele atinge em determinada marcha que ele está. E isso é muito bom, eu acho que é um conteúdo que eu posso estar sempre trazendo nos carros que eu gravar e vou deixar na tela aí o comportamento dele para não restar dúvidas e ajudar ainda mais para quem está na dúvida de como esse carro anda. E esse comportamento dele, por exemplo, estou a 80 km por hora, ele está ali próximo de 1.400 giros. Isso ajuda muito no consumo também. No mais, temos um carro muito equilibrado em tudo. Ao mesmo tempo que ele é muito estável, ele consegue filtrar bem as irregularidades do terreno, proporcionar um isolamento acústico muito bom, seja do rodar dos pneus, do motor ou do vento. E além disso, ele tem direção elétrica muito boa, muito direta e precisa, que ajuda em manobras, sensores frontais e traseiros, uma visibilidade que eu gostei bastante, freio a disco na frente, atrás, nas quatro rodas. Então, ele é muito bom, muito equilibrado e excelente em tudo no que diz respeito à dirigibilidade e conforto. Uma última observação que eu gostaria de fazer é com relação à suspensão. Os modelos importados, tanto da Alemanha quanto do México, possuem suspensão independente nas quatro rodas, enquanto os fabricados no Brasil passaram a ter eixo de torção nas rodas traseiras. O Volkswagen Golf é um legítimo carro alemão que carrega consigo toda a bagagem de 47 anos de história. Ou seja, é um exemplo digno de projeto automotivo que deu muito certo no mundo e que com certeza serviu de inspiração para tantos outros carros por aí. Como maior destaque, temos a sua dirigibilidade impecável e a sua esportividade única para um hatch médio. Os modelos importados da Alemanha e do México possuem o câmbio DSG, que como eu já disse várias vezes, não é muito confiável, o que é uma pena, pois ele foi um dos melhores câmbios que eu testei até agora em relação ao comportamento. A partir de 2016, o Golf TSI passou a ter o confiável câmbio automático AISIN, que pode não ser tão rápido e preciso como o DSG, mas é de fato muito mais confiável e, por esta razão, muito mais recomendável para quem deseja ter um Golf MK7 na garagem. Os preços destoam, claro. O alemão é o mais antigo e mais barato. Mas uma eventual troca do câmbio DSG pode custar muito caro, assim como nos modelos um ano mais novos e importados do México. O 2016, já nacional e flex, é o primeiro que eu realmente recomendo e tem preços próximos de R$ 80 mil. É mais caro? Sim. Mas eu escolheria caso tivesse condições financeiras para evitar maiores dores de cabeça no futuro. Ah, um último porém. Se você que está assistindo a este vídeo tiver a oportunidade de comprar um Golf Alemão 2014, como este que gravamos, mas com câmbio manual, o que é muito raro de encontrar, vai na fé que é só felicidade. Ah, um último por dia. Ah, um último por dia. Ah, um último por dia.